O domínio de regras da língua é a base para o sucesso da arte de escrever. Esta afirmação é do professor de literatura da Escola Superior Pedagógica do Bengo, Joaquim Martins, quando proferia na MAC à quarta-feira da União dos Escritores Angolanos o tema literatura contemporânea. Para o orador, o talento para a criação de textos de ficção ou realistas não é suficiente para forjar um excelente escritor, reforçando que o conhecimento da língua é essencial na formação do mesmo. Por esse facto, Joaquim Martins aconselhou os candidatos a escritor a estudarem cada vez mais a língua em que falam e escrevem. Não há escritor nenhum que se valha, que não domina a sua língua de produção. A nossa língua de produção é a língua portuguesa. Hoje, a juventude lê pouco, porque está muito mais ligada às tiques. Joaquim Martins constatou que há por parte de muitos jovens um maior interesse nas novas tecnologias, em detrimento de um bom romance ou outros géneros literários, situação que dificulta o surgimento de bons escritores.